Esperar explicar, pois não é a pessoa que está a sentir muitos jo... Os títulos é sempre o... não, é incrível, é incrível. Calma, gente. Não tô gostando disso, né? Eu acho que o que a gente pode tirar disso é... Nem eu sei. Bora, bora. Quando eu estava mal... Ai, tá acontecendo, pô. De novo. Quando eu estava mal, você surgiu como uma luz no fim do túnel. Você apareceu e mudou o meu mundo. Naquele momento eu não soube o que fazer, apenas quis me entregar por inteira pra você. Eu não entendi a frase, nem tudo são mares de rosas, mas eu também não queria entender. Eu sabia que de qualquer forma eu iria sofrer. Você se fez o perfeito e depois de um tempo mudou o seu jeito. Não gostei da versão que conheci. O mundo que achei que você tinha melhorado, você passou a destruir. Apesar de eu ainda estar aos prantos pra desabafar, eu canto, canto, canto pra tentar aliviar. A decepção que você me causou eu espero um dia superar. De repente dizem, adolescente não sabe o que é amar. Se você for um adolescente sem coração, não venha generalizar. Ninguém pode dizer pelo sentimento de alguém. Talvez ninguém saberá explicar. Pois eu não é a pessoa que está a sentir. Muitos julgamentos vieram até mim. Vários pra machucar. Mas somente eu sei como aqui dentro tudo está. Esse filme sempre se repete. Você me seduz porque você sabe que consegue. Eu vou embora, eu vou embora pra longe. Eu tenho que ir. Espero realmente um dia conseguir. Eu vou embora, eu vou embora.